Caramba, assalos! Caramba! 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 Destiado! Que fodei, mano! Caralho! Que fodei, mano! Caralho! Caralho! Ali! 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 Acho que tem parou o carro ali! Acho que tem parou o carro ali! Caralho, assalto! Eu tenho ação, mano! É nóis que a gente assaltou vocês, mano! Eu tenho ação, mano! A gente que te assaltou lá embaixo! Desce! Meu Deus, mano! Desce! A gente que te assaltou lá embaixo e tu correu, mano! Ele deu uma volta! Seita aí! Seita aí, mano! Pega!